Música No, koukněte na mě, no vážně, já jsem kombinace co, lampa, otvírák, holicí strojek, já by mi padal hrozně, hehehehe Podívejte se na mě, jsem otvírač konzerv, lampa a holicí strojek v jednom, haha, prostě zádrak techniky Música Aaj, se lige mig, se lige mig, men da helt ærlige, hvad er jeg? Vøl, jern, lampa, blabber, maskin, oh, 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 nu er jeg vanskab Æj, munchezin, nej, ej, jeg knap, aha, na, 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 ik valg, blik råbben, en lomp, en en treemælk, aha, monstrelæk Música Hey, kijk mij dan, ik bedoel, zeg nou zelf, ik ben een blikopener, een lamp, en een scherapparaat, aha, 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 hier, ik ben een mispaksel Música 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 E olhe um segundo, eu também posso usar como um bombombo, um rasoal ou um lampo. E portanto, realmente não é bom. Você viu algo, como você já viu? Uma mistura. Eu sou o aparelho de um lampo de um aparelho. Ei, eu gosto de vergonha. Lai! Olha só, olha só, eu estou com a lençol. Eu estou com uma palestra, eu estou com uma palestra. Oh, meu Deus, eu estou com vocês! Ah, não é isso aí, meu irmão, não é o 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 meu irmão. Ah, eu estou com a palestra. E aí guardate, me vi rendete conto gente? Sono tre in uno, unha friscatola e lampada e rasoio. Oh signora, sono un vero portanto. Eu vou lá, eu vou. Eu vou lá, 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 eu vou lá. Miren me, no tengo identidad, soy tres cosas, unha brelatas, una lampada e unha feitadora. Oh cielos, soy un conco. La sepo mai sepo naia dere, ehrlich tal, ma é aia? En box-opter amplixta massa barbemachina, ooooh, snakkeram vanskap! Spójrzcie, widzicie, co ze mnie zrobili? Maszynka do golenia, otwieracz do burzek, lampa! Orre, ty, nie mam już siły! E aí, escriti na meia, eu seriozno. Cztery predmieta w одном, прибor, открывalka, lampa e britwa! Ja, chuda! Mirad, menos sé que soy, lámpara brelatas o mágina de afeitar. Pues no, señora, soy una freidora! Como tomei las que yo forse de azanot? Yo el conservet na de la roca propia, ii, 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 ii!